Esses dias eu percebi que o James Stewart em Um Corpo Que Cai é top personagens mais perturbadores do cinema. O cara espiona uma mulher e depois fica obcecado em objetificar ela como uma mulher morta. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São duas aulas novas todos os meses lá na plataforma por um ano de assinatura. Mas Felipe, só duas aulas novas todos os meses? São só 24 horas? São só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter um ano de acesso com todas essas aulas, mais duas aulas novas todos os meses. Olha quantas aulas você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que é que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que é contra-interpretação. Enfim, cinema como espelho, cinema como olhar. Enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Perfeito. O Hitchcock, inclusive, fala que Vértigo é um filme sobre um homem que se apaixona por uma mulher morta. Forte, né? Mas é isso. Um Corpo que Cai é um filme sobre um cara que, através da sua posição voyeur, observa uma mulher, Madeleine, que interpreta Carlota. Então veja. Primeiro momento que James Stewart está investigando Madeleine, Madeleine não é Madeleine, e sim uma moça contratada para investigar Carlota. Quem é essa moça? Judy Bartle. Olha o que eu tô falando pra vocês. O James Stewart não sabe de nada disso. Mas o James Stewart olha para Madeleine interpretando Carlota. Logo, ele se apaixona por Madeleine ou por Carlota? Percebe? Porque ele se apaixona por uma mulher que está interpretando outra mulher. Ou melhor, que está possuído, supostamente, pelo espírito de Carlota. Logo, já no primeiro momento, James Stewart é um homem apaixonado por um espírito. Mesmo que o filme não seja sobre ser sobrenatural ou não. Num segundo momento, James Stewart se aproxima de Madeleine, se retirando de sua posição voyeur e, portanto, a segurança do olhar que ele mantém para ela. Afinal, antes ele olhava sem ser visto. E passa a se aproximar dela. Nós, enquanto espectadores, descobrimos que, na verdade, Madeleine era uma figura exibicionista, porque estava posta ao olhar dele. Ela sabia que estava sendo olhada, mas ele não. E Judy Barton se revela, finalmente, como Madeleine, que, na verdade, era Carlota. Então, James Stewart deseja que Madeleine, deseja que Judy Barton seja Madeleine. Mas Madeleine nunca foi Madeleine, era Carlota. E onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar aqui. O olhar no filme, o olhar em vértigo, é um olhar masculino e, sobretudo, do James Stewart. Do personagem James Stewart. E ele, mantido sob a sua condição voyeur, olha aos seus interesses e, sobretudo, ao seu prazer no olhar. Escopofilia. Ele mantém um prazer no olhar. E esse prazer masculino no olhar lhe garante uma posição onde a figura feminina não tem identidade. Porque, ao olhar para Judy Barton, na verdade, ele olha para Madeleine interpretando Carlota. Quem é essa mulher? Final, para esse filme, pelo qual o dono do olhar é James Stewart, quem é a mulher? Se ela nunca pôde ser Judy Barton, porque ela não era olhada como tal. Ela nunca foi Madeleine, porque ela interpretava Carlota. E ela nunca foi Carlota, porque Carlota está morta. Esse é vértigo. Vértigo é um filme que estrutura uma nova dinâmica no olhar no cinema, porque ele faz essa inversão do olhar. James Stewart olha para Madeleine, acreditando estar olhando a sua posição de segurança, vendo sem ser visto. Essa, inclusive, é a posição do espectador clássico do cinema. Ele entra na sala do cinema e, mantido sob a segurança do seu olhar numa sala escura, ele olha para a tela sem ser visto de volta. Entretanto, o cinema moderno faz uma inversão desse olhar, que é o que o Hitchcock trabalha nesse filme, que é quase como uma espécie de filme teoria dele, o vértigo, onde ele olha para Madeleine e Madeleine se apresenta como uma figura exibicionista. Ou seja, ela é sonsa, porque ela sabe que está sendo olhada, mas ela se apresenta como não sendo olhada. Esse é o cinema clássico, né? Ou seja, o filme é feito para alguém ver. Esse é o óbvio, né? O filme é feito para alguém ver. Mas o cinema clássico se apresenta como não estivesse sendo visto, nessa segurança do olhar pelo qual o espectador se mantém. Entretanto, Dudavia, quando Madeleine supostamente se acidenta, James Stewart precisa se aproximar de Madeleine. Precisa chegar perto de Madeleine. E quando ele chega perto, ele se retira da sua posição de segurança de olhar, do poesão voyeur, e se aproxima dela. E essa é aproximar o perigo. Ele não mais está mantido sob sua posição de segurança agora, ele está sob a condição do perigo dessa aproximação. Olha só que lindo. E quando ele se aproxima dela, esse é o cinema moderno. Esse é o espectador moderno, que não mais vê sem ser visto. O cinema e o filme fazem questão de aparecer para o espectador. Essa é a inversão do olhar do Hitchcock, voyeurística, que, inclusive, tem aula em introdução ao cinema. Só sobre esse filme. Uma aulinha só sobre Vértigo, lá no Introdução ao Cinema. Faça parte do Introdução ao Cinema. Curtiram o vídeo?